E olha a chance que você estava procurando para construir aquela bela casa. Residencial Vale das Orquídeas tem essa proposta para você. Você vai construir uma casa maravilhosa, num loteamento que tem uma topografia privilegiada. É totalmente plano o loteamento, não é isso, Marcos? Vamos falar um pouquinho da localização também, que é super importante. A gente está bem pertinho de São Paulo. Ficou maior de 15 aqui de São Paulo, pela Castelo Branco. É na cidade de Iperó? É Iperó. Na região de Sorocaba, é isso? Você pode construir a casa para os seus finais de semana, suas férias, seus feriados. Quem sabe se você é corajoso até construir a sua casa para morar na cidade de Iperó. Não é tão longe não, uma hora é 15, rapidinho você já está aqui. E o gostoso, gente, é que nesse lojamento ele já tem total infraestrutura. Enquanto você constrói, você já pode aproveitar, inclusive, o clube que está em funcionamento. Exatamente, tem churrasqueira, quadro de tênis, tem camis de futebol, você não só sai, tem piscina, então está totalmente pronto. Olha que bárbaro. Os lotes a partir de mil metros quadrados e é muito fácil comprar. Você vai pagar devagarinho, sem sentir, R$ 23,00 o metro quadrado do lote, não é isso? E se for a vista a vista, hein? A vista é R$ 18,00 o metro quadrado. R$ 18,00 o metro quadrado. Super barato, é a chance de realmente comprar o lote maravilhoso e ter um lugar gostoso para curtir aí seus momentos de lazer. Não perca tempo, vá conhecer, eles estão te esperando. O plantão de vendas é na própria Castelo Branco? No Castelinho da Pamonha, no quilômetro 101, da Castelo Branco, ou aqui em São Paulo pelo telefone. 3663-5153. 3663-5153. A infraestrutura do loteamento já está completa, as ruas estão asfaltadas, tem água, tem luz, está prontinho. É só você chegar lá, desenvolver aquele projeto maravilhoso, construir muito bem. Não perca tempo, residencial Vale das Orquídeas. E aí E aí